Olha gente, quantas caixas tem hoje, ó. Dá uma olhada. Mas a primeira que eu vou abrir é a menorzinha, né? Pessoal, cida e suas orquídeas da maranda, sejam todos bem-vindos, gente. Mais um vídeo aqui, mais uma abertura de caixa. Gente, hoje é três caixas. Vamos ver se eu vou mostrar tudo junto ou vou deixar um pouco na outra hora, pra outro dia. Se o vídeo ficar muito longo, eu vou ficar pra outro dia, hein? Gente, olha que coisinha mais fofa do mundo que tem aqui. Olha aqui. Olha. Olha, gente, que coisinha linda. Essa aqui é uma farinópolis, gente. Trilabelo, ó. A diferença do trilabelo, ó. Ela tem aqui, ó. É... Deformação nas pétalas. Olha, tá dando pra focar? Tá vendo aqui, ó? Deformação nas pétalas. Bem pequenininha, gente. Pessoal, agora só está faltando eu conseguir a minha farinópolis pelórica. Porque eu ainda não tenho nenhuma, hein? Só isso que está faltando. Olha, gente. Vegetal bem bonito. Olha, bem enraizada. Veio lá do Orquidário Wolf. Ó, uma haste, duas hastes. É uma planta, assim, pequena, gente. Ela saiu, acho que é 50 e alguma coisa, não lembro exato. Vou deixar ela aqui, pra ela desestressar da viagem. E a viagem foi nos cinco dias, mais ou menos. Quatro dias, eu acho. E agora vamos abrir essa aqui, que eu nem sei ainda da onde aqui veio. Vamos ver. Pois eu vou dizer. Nessas, em uma dessas caixas aqui, tem uma aqui, que é muito rara. Todo mundo quer. É uma espécie. Todo mundo quer. Mas é muito difícil de encontrar, hein? E eu vou dizer logo pra vocês. Aonde eu comprei, a pessoa me disse. E ela me vendeu a da coleção dela, gente. Não tem mais. Olha. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha. Que lindo. Pelo que eu vi, isso aqui veio lá da Miria. A Miria, ela faz live aos sábados. No Facebook, pessoal. Ela faz lives. E lá tem muitas orquídeas lindas e maravilhosas. Eu participei da live lá. Ganhei brinde. Ganhei dois brindes lá. Um eu levei, o outro eu não consegui. Ó, esse daqui... É um... Um recostilhe... Orange. Um recostilhe orange gigante. Gente, olha. Olha que raízes maravilhosas. Só vou hidratar ele. Colocar um adubinho. Pra ele... E dar floração ano que vem. Ó, que dia linda, hein? Já vou até... Tudo amarrado dentro da caixa, gente. Vou deixar a caixa aqui. Pra ficar mais fácil. Pra eu mostrar pra vocês. Olha. Que planta linda. Que planta linda. Vegetal bem bonito. Deixa eu ver aqui o que que é. Se vem identificado. Sorteio. Aqui tá escrito no sorteio. Essa aqui é que eu ganhei lá no sorteio, gente. Olha. Tá escrito para o pessoal do seu grupo. Já manda toda amarradinha aqui dentro, ó. Tá dando pra vocês verem? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Diz não... Não quebrarem, gente. Vitamina. Olha, gente. Que coisa mais linda que tem isso aqui, ó. Isso aqui... É uma Miltônia Fluvences. Olha, gente. A floração quase passando. É uma Miltônia Fluvences. Provegetal. Amarrada aqui na madeira. Ela foi amarrada na madeira aqui recentemente. Deixa eu ver. Recentemente. Madeira nova ainda, ó. Madeira de sanção do campo. Amo essa madeira, gente. E as orquídeas também amam, ó. Três aços florais, ó. Foi aqui já bem bonita. Tem que ter mais botõezinhos por abrir. Olha aqui, ó. Passando a floração. Mas muito bonita. Gente, que coisa mais linda é isso aqui, ó. Gente, eu tenho desse, ó. É o Dendróbio. Estandardes. Eu tenho dele amarelo e rosa. Gente, este é o laranja. Quando eu vi o laranja, gente, eu não resisti. Depois, vou retirar aqui, ó. Tá facinho de retirar. Tá difícil, não. Olha, gente. É só um bubo, hein. Só um. Não sei nem se vai sobreviver. Se está enraizado aqui dentro. Por essa coisinha fofinha aqui, passando a floração, é uma tulúmia, gente. Uma espécie de tulúmia. Bem bonitinha. Gente, esse daqui, ó. Veio os palitinhos ali amarradinhos no cantinho, ó. Pegou aqui na folhinha e machucou. Outro está passando aqui um... Ai, gente. Um produto lá. Para selar isso aqui. Gente, essa orquídea aqui, ó. É uma mini falenopes. Olha que linda. Ela muda de cor. Segundo, a hora que ela mostrou na live lá, a falenopes muda de cor, gente. Ela fruta a cor. Gente, olha o tamanho desse vegetal, dessa falenopes, ó. Olha para vocês verem, ó. Que linda. Olha as florações. Está passando, gente. Vamos cortar essa haste. Olha. Uma cascata, gente. Olha que linda que é, ó. Muito linda, hein. Maravilhosa. Vegetal muito bonito mesmo. Ó. Foram esses palitinhos aqui, ó. Não devem ter me mandado de brinde, ó. Palito bem legal para tutoriar as plantas. Bem forte. Resistente que ficou pegando na pontinha da falenopes e machucou ela. Que pede. Vamos ver essa aqui, ó. Ó. Este é o produto que eu estava esperando para fazer o adubo. Gente, palha de arroz carbonizada. Palha de arroz carbonizada. Ela me mandou de brinde, gente, ó. Obrigada, Mirian. Pessoal, acompanha a nível lá. É uma e meia da tarde, se não estou enganada, de sábado. A live dela no Facebook, gente. Olha, gente. Mais uma de fúzio. Olha que vegetal lindo, maravilhoso, hein. Olha. Cheirosa. Muito cheirosa, hein. Outra de fúzio. Olha que linda. Vou fazer coleção, gente. Vou fazer arranjo. Gente, isso aqui é a minha, minha, minha cor fila. Olha que linda nesse topo de sassão do campo, ó. Que maravilhosa que está, ó. Lindo, hein. Agora, para tudo nesse vegetal, gente. Deixa eu erguer um pouquinho. Eu acho que não está mostrando tudo. Para tudo, gente, nesse vegetal. Dá uma olhada. Olha que folhas lindas, maravilhosas. Esse aqui é, olha, cheio de grotos. Olha esse bubo, gente. Olha, gente. A grossura desse bubo, ó. Olha, gente. Parece uma cebola de meio quilo. Gente do céu. Esse aqui é o concídio. Creus. Se eu não estou enganado. Muito lindo, hein. Agora, esse dendróbio aqui, gente. Ganhei. Também ganhei lá na brincadeira que ela faz na live, ó. Dendróbio branco. No sorteio, ó. Ela faz uma brincadeira na live. Eu acertei a palavra e ganhei, ó. Dendróbio bem branquinho. Ó. Bem bonitinho. Esse é o epidendro laranja. Olha, bem bonita a muda. Esse eu comprei. Esse daqui é um epidendro. Passou a floração. Branco com lilás. Gente, é cor que eu não tenho, sabe? Por isso que eu comprei. Esse é um epidendro roxo. Esse é um epidendro amarelo, gente. Olha, é amarelo. Eu também não tinha. Mais uma falenópsia. Ela é roxa. Essa falenópsia aqui é roxa. Essa aqui é uma capiléia violácea, gente. Olha aí. É mudinha no salsão do campo. Já é enraizada. Bem bonita. Aqui tem mais uma falenópsia. Essa é uma big lip branca, gente. Olha. Vegetal bem bonito. Muito lindo. Olha, gente. A flor veio florida, mas a florzinha caiu dentro da caixa. Olha, gente. Que coisinha mais linda do mundo, ó. Essa é a orquídea que todo mundo corre atrás e não tá tendo, gente. Ela também não tem mais pra vender. Ela vendeu da coleção dela. Olha, ainda tem botõezinho por abrir. Tem outra hastezinha aqui, ó. Linda, gente. Olha. É uma orquídea da coleção. Essa aqui é a Mini Mark, gente. Cuidar dela com muito carinho. Pra ver se eu vou conseguir cultivar essa belezinha aqui. Gente, fiquem todos com Deus, gente. Até o próximo vídeo, hein? Se Deus quiser.